Cara, o investimento pra isso aqui é um investimento ridículo comparado a qualquer outra profissão na sua vida. Por que que eu te digo que é um investimento ridículo? Cara, pra você juntar aqui ó, esse material pra tatuar 77 pessoas, você vai gastar no máximo, no máximo, R$ 1.500, no máximo. Se você estiver utilizando aí um material de extremo valor de preço de mercado, você vai estar gastando R$ 1.500 pra poder fazer esses treinos aí durante 30 dias. E no terceiro mês, que é o mês onde você vai começar a ganhar grana, se você seguir esse passo a passo direitinho, certinho de tudo que eu tô te falando, é onde você já vai começar a poder cobrar pelos trabalhos. Por que? Lembra, 42 trabalhos nas duas primeiras semanas. O que você vai fazer? Foto, vídeo, é o que vai te diferenciar dos outros profissionais que começam a tatuar e não compartilham essas fases. Fotos, vídeos, Reels, né? Seriam conteúdos diferenciados aí pra você publicar nas suas redes sociais. E depoimentos dessas pessoas que tatuaram com você, da experiência que ela teve de tatuar com você. Marcos, como que eu vou fazer um depoimento de uma pessoa que não estou cobrando pra tatuar? O que que ela vai falar? Cara, você vai pedir ela pra falar sobre a experiência que ela teve de tatuar com você. Se doeu, se não doeu. Se você fez o trabalho direitinho, se ela gostou, se não gostou. E isso você vai aproveitar pra publicar também. E cara, por você não ter cobrado dessa pessoa nada pra tatuar, é aí que ela vai fazer isso com mais gosto pra você. É aí que ela vai deixar você tirar muita foto. É aí que ela vai deixar você fazer muito conteúdo. E aí, realmente, que você vai conseguir aproveitar ao máximo o conteúdo desse trabalho. Então, nessas quatro semanas, você vai fazer esse processo. E aí, quando você chegar no final aí do segundo mês, que é o seu segundo mês, que é a sua parte de estágio, né? Que você vai estar estagiando, que você vai estar estudando. Você vai realmente poder abrir a sua agenda pra clientes. E durante aqui, ó, essas quatro semanas, que você já vai iniciar o seu mês com todos esses trabalhos marcados, é o que eu te aconselho a fazer. Deixe todos os dias preenchidos. Porque quando você faz tatu de graça, normalmente, você consegue preencher a agenda muito rápido. Parece que vai ser impossível você conseguir essas 77 pessoas pra poder fazer esses 77 trabalhos. Ou talvez você não precise de 77, talvez você precise de 30, porque você pode fazer 3 trabalhos em uma pessoa só. Ou você pode fazer 2 trabalhos em cada pessoa. Então, você vai precisar de, no máximo, 77 pessoas pra isso. Se você conseguir 20 pessoas ou 30 pessoas pra fazer isso, você consegue fazer também os 77 trabalhos tranquilos. O que que você vai fazer aí durante esse segundo mês, né? Que é essa parte sua de estágio. Toda vez que uma pessoa de fora perguntar sobre preço do seu trabalho, sobre a sua agenda, você já pode agendar essa pessoa pro mês subsequente. Você já vai poder agendar os seus clientes para o próximo mês, já cobrando dessa pessoa. Então, olha pra você ver. No meio do segundo mês, você já consegue antecipar a sua agenda, porque você vai estar com a agenda do segundo mês, que você estava estagiando, fechada. Então, você já vai conseguir agendar as pessoas para o terceiro mês. E vai começar realmente a cobrar. E é onde eu falo que o meu cliente é quem vai pagar. Porque você entrou nesse segundo mês, onde você tinha material pra tatuar todas as pessoas do segundo mês. Não tem dinheiro, né? Pra tatuar as pessoas do terceiro mês. Então, ou não tem dinheiro ou não tem material. Mas eu te aconselho que se programe pra ter material pra poder fazer. E aí, é onde eu falo que o cliente é quem paga o seu trabalho daí pra frente. Porque, cara, se vocês fizerem esse teste disso que eu estou te falando hoje, eu te garanto em 99,9% de assertividade que você vai ter. No mínimo, umas 5 pessoas te procurando pra poder marcar um trabalho pros próximos meses. E aí, é onde eu falo. E aí, é onde eu falo? E aí, não?